Olá, bem-vindo a mais um programa Câmbio. E dessa vez nós vamos falar sobre câmbio de longo prazo. Como é que isso afeta a infraestrutura? Como é que se afeta os investimentos de longo prazo no país? E para isso, eu trouxe aqui para conversar com a gente hoje o Egino Matos. O Egino Matos tem uma longa trajetória no mercado financeiro, mais recentemente estava na Secretaria de PPI do governo, tem alguns projetos de consultoria para o BID, participa de um grupo de discussão chamado Infra 2038, que tenta resolver esses problemas de infraestrutura do Brasil aí no longo prazo, e também tem uma consultoria chamada Capital Instruction. Olá, Egino, tudo bom? Olá, bom dia, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, obrigado a ele ter aceito o convite para participar com a gente aqui. E essa é a primeira coisa que eu vi recentemente falando nessa parte de câmbio de longo prazo é a possibilidade do governo autorizar essas emissões de debêntures em dólares para infraestrutura, né, dentro daquela lei de benefício fiscal. Você participou dessas discussões? Como é que você vê isso? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui de alguma forma trazendo esse mundo de infraestrutura para ir à parte principalmente vinculada ao financiamento de longo prazo, para dentro de um programa para falar de câmbio. Câmbio realmente é um ponto onde se tem aí uma construção de uma percepção de governo em relação à questão da necessidade de se olhar essa vertente. E as debêntures em dólar, ela realmente foi um estudo que começou em 2016, é um processo que vem sendo conduzido, foi conduzido primeiramente por mim dentro do PPI, depois essa agenda passou para o Ministério da Economia hoje, através de um grupo que chama Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais, mas desde lá a solução da debênture em dólar nunca foi a prioridade e não é por aí que eles estão caminhando nessa conclusão desse trabalho. Se entendeu que tinha um outro aspecto, que é o regulatório, a percepção do investidor em relação às questões jurídicas de uma emissão no Brasil, que acabavam colocando essa opção em segundo plano. A opção que está sendo trabalhada nesse momento é a possibilidade de realmente flexibilizar questões tributárias relativas a uma emissão internacional, ou seja, ao invés de uma concessionária fazer uma emissão 12.431, que é a lei que permite o benefício tributário aqui no Brasil indexado em dólar, foi considerado como mais efetivo você dar uma equalização através de um benefício tributário, eliminando o withholding tax, o imposto de renda pessoa jurídica, onde você passaria, quando contemplado nessa lei, na 12.431, em alteração legal que precisa ser feito para isso, você não pagaria esse imposto sobre a remessa de juros. O que equalizaria? Em termos de custo, uma emissão local de uma emissão internacional. Mas a emissão internacional tem ainda o benefício de você ter o conhecimento do investidor estrangeiro da legislação aplicada em cada país de emissão, ou seja, as leis de Nova York são conhecidas pelo investidor americano, as leis europeias são conhecidas pelo investidor europeu, as japonesas pelo investidor japonês e assim vai. Ou seja, ele não tem uma dúvida quanto à regulação aplicável em termos das emissões feitas no Brasil. Ele sim já tem o conhecimento da emissão internacional, ou de cada país de origem. Então, esse foi o entendimento que essa é uma solução que contempla não só o aspecto custo, onde você equaliza o custo local com o internacional, mas também dá o benefício de conhecimento da legislação para o investidor estrangeiro. Mas aí a ideia, só para entender direito, a ideia é que você teria emissões em reais no exterior, é isso? Não, teria emissões em dólar no exterior, onde não haveria incidência do custo de remessa de juros para o investidor que tivesse contemplado nessa legislação. Entendi. Mas aí você acabaria, no meu entender do projeto, você teria dois pontos, né? Quando você vai fazer um projeto de infraestrutura de longo prazo. Primeiro, aquele investimento inicial, né? Que você tem que fazer aquele investimento na infraestrutura mesmo, construir a estrada, a ponte, o porto, alguma coisa. E você vai ter um fluxo de receita, né? Que vai ser provavelmente em reais. Então, assim, você ainda não teria um descasamento em termos de projeto, com financiamento em dólar, investimento sendo feito aqui no Brasil com risco de exposição cambial e com receita eventualmente em reais? Sim, só contemplar um ponto. A emissão lá fora, ela poderia ser feita em qualquer indexador. Ela seria liberada, mas ela seria permitida ser feita em reais ou em dólar. Tá? É uma emissão das duas moedas. Entendi. O que você está comentando é mais que você faria a emissão lá fora com benefício tributário, como se fosse a debênture em reais aqui. Isso. Exatamente. Para contemplar o conhecimento que o investidor tem da legislação aplicável naquela debênture, naquele bonde, naquele título emitido lá fora. O project bond, o bonde, seja qual for a qualificação que o título tiver. Entendi. Mas entra naturalmente uma emissão em dólar, se for, porque você tem dois mercados lá fora. Você tem o mercado em moeda forte, que é muito maior do que o mercado de emissão em reais. A emissão em reais é muito limitada e muitas vezes o investidor pede o rédio para o banco e ele faz o rédio diretamente ou indiretamente, ele faz lá fora. Então, você tem um mercado muito pequeno em reais. Muito pequeno. Então, o benefício que se dá é do conhecimento da legislação aplicável naquela debênture, naquele bonde, no funcionamento daquele bonde, liquidação e tudo mais. Você facilitaria todo o aspecto operacional e jurídico para o investidor estrangeiro. Entendi. Mesmo porque... Entendi. É, porque assim, a minha visão, e aí eu queria até depois escutar um pouco a tua ideia, é que você tem investimentos. Os investimentos de longo prazo, em ponto geral, são feitos pelas grandes empresas, os grandes organismos multilaterais, né? Que, em geral, têm financiamentos em dólares, em moedas fortes e com prazos bastante mais esticados do que o mercado local no Brasil. Então, para eles, faria sentido ter, provavelmente, muito mais esse financiamento em dólares ou em moedas fortes, vamos dizer assim, do que em reais. Está certo isso? Sim. Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes as companhias acabam fazendo os seus endividamentos no ambiente corporativo, no ambiente de holding, e trazendo isso para cá como uma operação entre empresas, né? Uma operação da investidora na investida aqui no Brasil. Então, você faz... De alguma forma, você está trazendo um investimento internacional para financiar a infraestrutura local. Então, essa é uma possibilidade, sim. Muitas vezes eles utilizam até garantias corporativas que eles tenham lá fora. Esse é um padrão. Mas quando a gente fala de projetos, aí a gente já está falando de um cenário diferente, que é o cenário de um único projeto, e esse é o caminho, né? É o projeto que chama-se de Project Finance No Recourse, onde você estrutura o projeto, as receitas do projeto são as garantias únicas, exclusivas daquele financiamento. Demora-se muito mais para fazer uma operação assim, mas é isso que as empresas estão caminhando. É nessa direção que os balanços em todo o mundo são limitados. Então, esse é o caminho natural desse financiamento por projetos. É um curso que, mesmo lá fora, ainda está num ciclo de desenvolvimento. Aqui, ainda muito mais atrás, porque a gente não tinha um ciclo de captações privadas. Era tudo feito via BNDES. Ou seja, mesmo o investidor estrangeiro acabava tomando recurso aqui via BNDES, porque era muito mais barato mesmo do que lá fora. Era justo desdiado, na mesma moeda da sua receita. Quer dizer, se eliminava vários pontos de atrito que você teria com uma captação, você resolveria aqui localmente. Com a redução do tamanho do BNDES e o encarecimento das linhas, o mercado internacional voltou a ser uma opção, certamente. Tá bom, ótimo. E tem outro ponto também, que, assim, financiamento de longo prazo, obviamente, o governo tem o objetivo de longo prazo trazer investimentos para a infraestrutura e esse tipo de coisa. Mas essa discussão de câmbio dentro desse financiamento sempre foi uma coisa que existiu? É uma coisa recente? Como é que veio esse desenvolvimento dessa discussão dentro do governo, Regina? Não. Acho que é interessante comentar que, desde a entrada do governo Temer, é que se começou essa agenda de olhar o financiamento privado. E, desde lá, há uma crescente percepção de que o câmbio e o financiamento internacional existe a necessidade e o HED também é uma necessidade para o investidor. Então, é um ciclo evolutivo. Quando, no primeiro roadshow que fizemos fora do país, os membros do governo foram para lá com a percepção de que, olha, câmbio e HED cambial não são variáveis que a gente vai tratar nessas reuniões, a gente não vai dar HED de forma nenhuma, a gente não vai trabalhar nesse processo, cada investidor que se proteja da forma com que entender é mais adequado. A volta e o feedback dessas conversas foram, nós precisamos desenvolver mecanismos de proteção cambial. Ou seja, todos os investidores falaram nesse ponto. E as ferramentas de proteção, elas vêm sob diversas formas. Existem diversos mecanismos que podem fazer essa proteção. Seja numa quantidade que eu acho bastante reduzida, que é a indexação de taifas em dólar. Lembrando que até tem uma questão legal, que foi a lei da criação do plano real, que elimina a indexação de contratos em dólar. Aquela ideia de você ter uma concessão de uma rodovia para algum estrangeiro e que o pedágio seria calculado em dólar. Imagina o efeito social que poderia se dar a isso. É enorme. Não faz sentido, do ponto de vista de país. Não faz sentido, exatamente. Mas, de alguma forma, a gente tem a gasolina, que é um dos principais componentes para toda a sociedade, é também indexado em dólar, de alguma forma. Ele é um produto do preço da commodity e a variação cambial. E que, de alguma forma, a Petrobras ajusta no mercado interno, temporariamente, com mecanismos que oscilam de tempos em tempos. Mas tem um ruído grande por essa questão, da indexação de taifas em dólar. É, eu vejo o caso da Petrobras como seja um caso diferente, porque a Petrobras precisa, efetivamente, importar essa refinada, essa gasolina aí, para prover no mercado local. No caso do pedágio, você não tem isso. Não tem porquê, né? Está feito lá, você está passando no pedágio. Por que o pedágio subiu de, sei lá, de R$10 para R$15, porque o câmbio saiu de R$3 para R$4? Então, é uma coisa que é bem mais complexa de se fazer. Mas, desculpa, eu cortei o teu associativo. Você estava falando que essa era uma das alternativas? Não, essa era uma das alternativas. E acho que o ponto interessante é esse mesmo que você colocou. Porque tem setores que não fazem sentido você, tanto pelo impacto, quanto pela condicionalidade de funcionamento, que no caso de rodovias tem cimento, asfalto, coisas que são cotadas em real. Não tem muito um capex mesmo em moeda forte. Mas você já tem setores, em que os setores trabalham todos em dólar. Se a gente pegar, por exemplo, commodities minerais e agroindustriais, você tem, a cadeia toda é cotada em dólar, o preço de soja, o preço de minério de ferro, tudo cotado em dólar. Ou seja, a logística aqui, local, é a única parte cotada em moeda estrangeira para eles, em outra moeda. É tudo em dólar. O produtor recebe em dólar, o fertilizante é em dólar, só a cadeia logística que é em reais. Será que não faz sentido indexar uma parte dessa tarifa em dólar? O todo não dá, pela questão de você ter custos em reais também. Mas se você permitir uma parte da tarifa em dólar, pode fazer sentido, inclusive, para baratear o financiamento dessa estrutura de capex. Sim, faz todo sentido. Você tem uma cadeia que está polarizada. Se você pegar ferrovias, e são cadeias que o financiamento de longo prazo faz muita diferença, principalmente ferrovias, que tem um capex muito intensivo, e depois você tem um prazo de maturação muito longo. Tem uma concessão federal a caminho que estão 60 anos. Então, você tem um prazo de recuperação muito maior, ou seja, ter um mercado de dívida que também leve para muito mais longo prazo faz sentido. Então, e a indexação de parte dessa tarifa poderia ser uma solução. Um outro componente de tarifa que poderia ser olhada é, por exemplo, no setor elétrico. Ele é um setor. A tarifa é produto de uma série de geradores, de distribuidores, transmissores. É um sistema todo fechado. E tem uma parte cambial, que é, por exemplo, a parte de Itaipu, que gera energia em dólar para o sistema. Ah, causa momentos de tensão no preço da energia? Sim, causa. Mas se a gente puder pensar que um sistema como esse pode ter parcelas pequenas indexadas a câmbio, e que isso faz parte de uma cesta de custos que ele tenha, pode fazer sentido também, pode baratear financiamento para várias empresas de capital intensivo. Por exemplo, termoelétricas, que tem já o insumo do gás cotado em dólar, e, por exemplo, pode ser um redutor de risco para ela ter a receita da energia em dólar também. Então, é uma questão que precisa se pensar sistemicamente. Não é uma questão simples, não é uma questão trivial, mas é uma questão possível. É, e eu vejo até do que a gente está conversando, que você tem duas linhas de atuação, né? A parte de financiamentos para projetos ou para obras de longo prazo mesmo, né? Financiamentos em dólares, né? Que a grande maioria acaba sendo em dólares para custear isso. E depois a receita, como é que vai ser, né? Se essa receita vai ser, como a gente falou, da rodovia, que é 100% de reais, ou eventualmente alguma coisa no meio do caminho, né? Que tenha alguma participação de dólar aí que faz sentido. Depois de continuar na questão das possibilidades de proteção do red, né? Acho que vale a pena uma colocação que durante todos esses roadshows que a gente fez internacionalmente, se percebeu claramente que o investidor acionista, ele não precisava daquela proteção. O câmbio é mais um dos riscos que ele corre. Tem o risco de construção, o risco país, o risco de cross-border de investimento, vários outros. O risco cambial é mais um deles e ele entende que o investimento é para ficar muito tempo. Então, nesse processo, ele entende que o câmbio não é uma variável de risco que torna inviável a participação dele. Na dívida, como é alguma coisa de vencimento mais curto, de oscilação maior, e o yield já determinado, né? A taxa de retorno, qualquer variação cambial pode neutralizar ou inclusive dar prejuízo para um determinado investidor. Por isso, uma necessidade de uma proteção cambial ser mais latente no lado da dívida para o concessionário. Entendi, entendi. Dino, como é que funciona isso também em outros países? Acho que eu tenho uma experiência e viro muito de como é que funciona no mundo. Entre os países, vamos falar assim, G7, né? Estados Unidos, Europa, Japão, você tem mecanismos de hedge nisso? São importantes ou para quem está fazendo alguma obra na Europa, por exemplo? Tanto faz se ele está em euro ou em dólar, ou para quem está no Japão, se pode estar em euro ou em dólar. Como é que eles veem esses mecanismos? Existem mecanismos de ajustes entre os países, que os países ajudem a fazer, por exemplo? A profundidade do mercado desse país é muito maior do que a nossa aqui. Então, eles naturalmente conseguem se financiar com muito mais facilidade na sua própria moeda. Ou seja, a necessidade de hedge dele, de proteção ao câmbio, é muito menor. Eles têm muito mais o hedge, por exemplo, de um capex que eles têm que comprar determinado produto de um outro país que seja mais atrativo. Aí tem um risco, mas é um risco de curto prazo. O risco de financiamento é normalmente feito na sua moeda mesmo, no euro, no dólar, no ien, e com isso ele consegue trafegar esse mundo sem o risco cambial, pois as receitas dele estão iguais às despesas. Sim, aí você já ajusta. E aí, pegando o gancho disso daí, quando você olha aqui para o Brasil, você acaba dependendo desse financiamento externo, desse financiamento que vai vir em dólares. Não daria para fazer isso aqui no Brasil? Você tomar dinheiro de 15, 20, 30 anos em reais aqui no Brasil para fazer essas obras? Então, esse mercado está numa curva de evolução. O trabalho proveniente do trabalho que a gente fez desde 2016 com a saída do BNDES e abrindo caminho gradativamente para o mercado de capitais já está surtindo efeitos. Essa semana eu falei com o escritório de advocacia que está fazendo já uma segunda emissão de 25 anos, de um valor representativo em reais. Teve uma primeira emissão há cerca de um mês atrás de 400 milhões de reais para 25 anos, de uma empresa chamada Taísa. Então, é um mercado de longo prazo que está se construindo aqui em reais. Ainda é muito pouco profundo, muito limitado e aí que entra um pouco da necessidade de você olhar outras fontes de financiamento. O mercado local, ele está ganhando profundidade? Está ganhando capacidade? Sim, está ganhando. Esse último ano, a gente já viu praticamente as debêituras de infraestrutura se equalizando em volume em relação aos desembolsos do BNDES. Ou seja, o BNDES caiu, debêituras de infraestrutura subiu, hoje eles estão no mesmo patamar. A tendência é que eles se invertam, quer dizer, você tem muito mais mercado de capitais do que BNDES. Mas o ponto interessante disso é o mercado está ganhando profundidade no local, mas hoje a gente investe 1,5% do PIB em infraestrutura. Dá alguma coisa perto de 110 a 120 bilhões de reais. Só que para você ir para um nível de infraestrutura minimamente adequado, esse volume teria que dobrar. Para dobrar, o gap de financiamento é muito grande. Por quê? Nesse, num percentual menor do PIB de investimento, as debêituras e a própria entrada de recursos de investimento direto acabam compensando essa saída do governo. Seja via BNDES, seja via Caixa, seja via FGTS. São fomentos normais desses projetos de longo prazo. Mas o ponto está sendo compensado. O que fica problemático é se o país começar a ter projetos para investimento ao redor de 3% do PIB, esse gap de recursos fica praticamente todo não coberto. Então, a gente, de alguma forma, teria que achar 100 bilhões de reais por ano para financiar a infraestrutura. E aí, certamente, viria de organismos multilaterais, empresas externas, viria de fora do Brasil, provavelmente. Certamente, um consenso dentro do governo é não existe uma bala de prata. Um único veículo que possa ser o suprimento total desse delta de investimento. Entendi. Todas as ferramentas teriam que ser desenvolvidas no sentido de potencializar essa captação de recursos. E o internacional não fica fora desse arsenal de possibilidades. Só que aí sempre a gente cai na história do red cambial. Como fazer red cambial? Então, só para terminar um pouco a resposta anterior, a gente estava falando das possibilidades, a tarifa é uma. Nós criamos, em 2017, um outro mecanismo de proteção cambial que, para algumas concessões, funciona. Quando o governo tem receita, ele pode usar essa receita como um buffer de flutuação cambial. Esse é um outro mecanismo bastante interessante, para boa parte das concessões funciona. E tem um terceiro, que aí a profundidade seria muito maior. A profundidade, ou seja, a capacidade de prover red seria muito maior, que é o red de mercado, é o swap de mercado, é o futuro derivativo de mercado, onde a empresa poderia fazer essa operação diretamente no mercado. E aí tem dois componentes que vêm em cima disso. A liquidez desses instrumentos no mercado e o risco de crédito proveniente deles. O risco de mercado, a gente tem aqui um mercado cambial, que tem liquidez relativamente boa, até cinco anos. Além disso, a liquidez fica muito pequena. É inviável? Não, não é. Você tem bancos podendo utilizar seu balanço para fazer esse tipo de operação, mas vai ficar caro. Você tem operações de mercado que vão ter pouca liquidez, e provavelmente, numa necessidade espontânea, você tenha um acréscimo de preço, se houver uma demanda muito maior. Então, aí, você vai ter um restritivo que não é, talvez, a capacidade de fazer, mas sim o preço. E no segundo componente, que é o risco de crédito, a gente tem que olhar aqui na linha de as empresas caminhando para fazer project finance no recourse, que é o próprio projeto da garantia para as suas operações. As operações do projeto já estarão muito comprometidas com a garantia do financiamento. Dar mais garantia para fazer operações de derivativos, e lembrar que são operações de longo prazo, indexadas a câmbio, que é muito volátil. Ou seja, normalmente, o nível de garantias é muito alto. Isso acaba inviabilizando bastante a operação. Tem estudos para órgãos do governo dar esse seguro de crédito? Tem. Mas ainda não são provados. não tiveram nenhum caso que a gente tenha visto com esse tipo de instrumento. Mas claramente, você tem dois drivers importantes. Um é a liquidez do mercado para se fazer esse hedge de mercado, e o outro é o risco de crédito proveniente dele. Na medida que o câmbio aprecie, você faz um financiamento internacional, toma o hedge aqui, à medida que o financiamento, o câmbio aprecie, você tem que pagar ajuste. Você perdeu dinheiro aqui e vai ganhar pagando menos lá fora. Então, o pagar dinheiro num hedge local, ele vai te custar garantias. Ele vai te custar uma operação bastante sofisticada. Então, nesse ponto, ele acaba inviabilizando pela necessidade de garantias. É, eu diria que você tocou num conceito bastante interessante. A necessidade de garantias é um com certeza, que no projeto desse, é o que você falou, as garantias já vão todas, a grande parte tomada pelo empréstimo, pelas outras operações em si, não sobraria garantia para o hedge. Outra é um pouco do custo e do que você chamou de profundidade na parte de financiamento, que eu chamo de prazo na parte de derivativos. Então, assim, você até conseguiria fazer um hedge de 10, 15 anos aqui de reais dólar no Brasil, mas o custo não seria baixo e agregaria também questões tributárias, né? Como é que você vai fazer que você pode ter ganho no derivativo e vai ter que pagar imposto nesse derivativo e você está tomando no empréstimo. Então, você tem várias questões aí que complicam a hora que você vai olhar e falar assim, ah, vou fazer via derivativo uma estrutura de investimento. Essa questão, especialmente do Red Cambial, eu tive conversas com o governo, eles estão estudando essa frente, de como ajustar essa questão tributária, os veículos legais para se fazer isso, né? Porque, por exemplo, se o investidor for fazer esse hedge, ele comprar uma debênture em reais e fizer para o hedge para dólar, como é que fica esse instrumento aqui no Brasil? Para ele não ter, porque, por exemplo, o holding tax ou a remessa de juros, ela é isenta de imposto de renda para debênture, não para o swap, para a operação de derivativo. Então, você começa a criar uma série de questões que envolvem questões tributárias e de veículo financeiro. Então, pelo que eu sei, o Banco Central e tem um grupo formado que chama IMK, que é um anterior grupo que chamava GTMK, que é o Grupo de Trabalho de Mercado de Capitais, eles estão nessa tarefa de estudar essa questão cambial, essa questão principalmente do hedge, veículos e instrumentos para se fazer isso. Mas ainda tem uma questão que é essa questão custo, essa questão liquidez para longo prazo, no risco de mercado, e a questão das garantias para o risco de crédito. Aí tem uma coisa que eu acho que é interessante comentar, que durante algumas conversas que a gente fez ao longo desse tempo, que foi um processo de construção de uma percepção de necessidade. Então, em 2016, vieram esses feedbacks do show que haveria necessidade do hedge, mas servia claramente um Banco Central muito focado em questões de política monetária, de taxa de juros, compulsório e outras frentes nessa linha, e de competição bancária. Você não via um Banco Central tão preocupado com essa questão cambial e de financiamento de longo prazo da infraestrutura, porque realmente ainda tem, é um processo que aguenta um período ainda, porque o processo de investimento no Brasil ainda está sendo financiado no mercado local, e ainda tem alguma margem de manobra para isso. Tem bancos entrando no financiamento local, tem clientes private grandes entrando, e até agora o varejo direta ou através de fundos está entrando nessa debêntia. Então, criou-se uma certa profundidade para isso para suportar algum crescimento. O grande crescimento não suporta. Mas falando um pouco desse processo evolutivo, esse foi um processo construído ao longo do tempo. Hoje, você vê um governo muito mais preocupado com essas questões de rede cambial e variações. E, Gino, eu vou ter que ser o chato aqui que vai falar, chegamos no horário. Está bom. Está ótimo aqui, acho que dá para conversar bastante mais. Se você quiser fazer isso, os seus últimos 30 segundos, um minutinho de um recado final, o que você espera que vai acontecer para frente, depois eu encerro. Primeiro, a discussão é sempre muito interessante porque é um desafio intelectual e, de todas as formas, o país é beneficiado com essa discussão porque é a internacionalização do mercado de capitais, é a internacionalização de financiamento e acredito que isso seja um mecanismo complementar de financiamento bastante interessante. Há necessidade de se evoluir nessa linha de atuação e nessa linha de discussão para que a gente consiga aumentar a profundidade de financiamento da infraestrutura. Ótimo, Gino. Obrigado, acho que um pouco de conhecimento ajudou bastante nesse caminho que o Brasil tanto precisa como você mesmo colocou. Continuamos ainda, vamos lá. Isso aí. Para você que nos viu, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais um Programa Câmbio. Programa Câmbio.